Caju TV, a sua TV na internet. O ginásio do Colégio Henrique Castriciano recebeu o desfile de abertura dos Jerninhos. Cerca de 1.600 atletas e 83 escolas estaduais, municipais e privadas se inscreveram em 16 modalidades esportivas. É muito importante, não só para os alunos da rede pública, mas da rede privada, porque é aqui que a gente começa a encantar a criança com o esporte. Os Jerninhos se revestem de um caráter muito mais lúdico, da brincadeira, do prazer de estar juntos, de conviver, socializar, praticar o esporte no seu início, porque esse é o grande celeiro dos atletas do estado. É aqui que eles se acostumam a praticar o esporte, a crescer no esporte e acompanhados pelos educadores a se desenvolverem dentro de uma ocupação sadia que é tão necessária à juventude de hoje. A competição é dividida em duas categorias. A categoria 1, que envolve alunos com idade entre 8 e 9 anos, onde não há disputa de medalhas. E a categoria 2, que envolve atletas de 10 a 11 anos e tem disputa de medalhas. Para a pequena Luísa, uma importância sem limites. Eu nunca participei, agora estou participando e eu estou gostando muito. A importância é que é importante para mim eu estar aqui porque eu nunca participei. Eu estou adorando muito ficar aqui. Que eu consiga ganhar de muitas pessoas que eu nunca competi. Que é meu primeiro germinho. Eu estou muito confiante nisso. Pensamento compartilhado pela mamãe. O esporte é sempre importante. Então, os germinhos é onde eles interagem com outras escolas. Podem compartilhar. Então, é assim. Os germinhos é um passo para os germes. Que é uma competição muito mais importante. Como a minha filha já é atleta de karatê há 3 anos. Então, aqui vai ser o primeiro contato dela com as outras escolas. Acho isso importante. E agora, que os jogos comecem. Boa sorte aos pequenos atletas. Caju TV. A sua TV na internet.